E aí, pessoal? Mais um vídeo essa semana, e essa semana eu vou responder uma dúvida. E a dúvida é a seguinte, o Marco Juliano escreveu nos comentários, assim, ó... Mestre, quando puder, por favor, faça um vídeo explicando como usar as tétrades na música, ou seja, tocar algumas músicas com tríades e depois tocar as mesmas músicas usando as tétrades. Deus abençoe, além do aprendizado, é também um ótimo exercício. Ele tá falando aqui do exercício de Caged, que eu passei aqui. Aliás, muito obrigado aos comentários aí nesse vídeo, o pessoal tá comentando e tá sendo bem legal. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar que eu vou responder, tá? Eu vou dar prioridade às dúvidas, e essa dúvida é uma dúvida muito interessante, por quê? É muito comum as pessoas terem essa dúvida e não saber. O que que acontece? Às vezes a pessoa tá tocando uma música, tipo, Dó, Sol e Fá, ela faz Dó com sétima maior, Sol com sétima maior e Fá com sétima maior. Então, dentro do campo harmônico, isso não é comum usar esse tanto de nota com sétima maior, que é o Dó, o Sol e o Fá com sétima maior. Por quê? Vamos ao campo harmônico com tríades. O campo harmônico com tríades, ele é Dó, bom, o campo harmônico de Dó, né, que é o primeiro grau, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto. Esse Si diminuto é uma tríade, não é um Si diminuto que é a tetra diminuta. Depois tem uma diferença que eu vou explicar. Então, aí no primeiro grau, por exemplo, que é o Dó, se a gente for colocar ele no campo harmônico com tétrades, já muda. Então, o primeiro grau aí passa a ser um Dó com sétima maior. O que são as tétrades? A gente vai adicionar as sétimas. Então, fica assim, o campo harmônico com tétrades. Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e o Si meio diminuto. Então, assim, se a gente fosse tocar uma sequência de Ré menor, que é o segundo grau, o quinto grau, que é um grau com sétima, né, e o primeiro grau, que é o 2, 5, 1, por exemplo, a gente tocaria Ré menor, tocando em acorde simples, né, Sol, ou aqui, e o Dó. Ré menor, Sol, Dó. Tá vendo? Se a gente fosse substituir pelas tétrades, seria só substituir. O primeiro grau seria, o segundo grau, aliás, seria um Ré com sétima menor, o quinto grau com sétima, maior com sétima, e o primeiro grau, maior com sétima maior. Então, Ré menor com sétima, Sol com sétima, e o Dó com sétima maior. O que acontece é o seguinte, na teoria, é bem simples. É o que eu mostrei, você substitui a tríade pela tétrade. Então, se é primeiro grau, é uma tríade maior, e substitui por uma tríade maior com sétima maior. Na prática, não é tão simples, por quê? Dependendo da música, e até mesmo do estilo musical, algumas tensões não ficam tão legais. Exemplo, o acorde com sétima maior. Esse daqui, ó. Se você pegar, por exemplo, no sertanejo, não vai ficar tão legal dependendo da música, entendeu? Alguns estilos de música gospel, alguns estilos de rock também, entendeu? A maioria desses estilos, não se vai usar tanto o acorde com sétima maior. Tá vendo? Que nesse caso aí, é o primeiro e o quarto grau. Então, nesse primeiro e quarto grau aí, você pode ter alguns problemas dependendo, lógico, do estilo e da música. Lógico que vai ter rock, que vai ter o fá com sétima maior, por exemplo, entendeu? Não é uma regra. Então, isso aí é muito teste que você vai fazer. Você vai ter que testar isso na música. Já o acorde com sétima, ou seja, o quinto grau, ele tem um problema também, porque ele é um acorde tenso. Assim como o com sétima maior, que você vai ter a tensão aí da sétima maior, que ele choca ali com a fundamental, né? Fundamental e sétima maior, olha pra você ver, ó. É tenso, tá vendo? Mas se você for tocar música brasileira, jazz, samba, que é música brasileira, né? Isso aí tudo aceita. Com sétima maior é muito bem-vindo. Já o acorde com sétima, como eu disse aqui anteriormente, que é o quinto grau, o quinto grau é o seguinte, ele também é um acorde tenso. Por quê? Dentro desse acorde aqui, você tem um trítono. O trítono é uma distância de três tons entre as notas, né? Se for pegar aqui, por exemplo, esse si com sétima, você tem o fá e o si. Sol com sétima, aliás, eu falei si com sétima. Se for pegar esse sol com sétima, então, tem esse trítono aqui, que é do fá ao si. Que deixa o acorde tenso também. Então, vamos lá. Primeiro, quarto e quinto grau, vai ter que tomar cuidado, dependendo do estilo, pra essa substituição de tríade pra tétrade. Já o segundo, o terceiro e o sexto grau, que são graus menores, tá liberado. A maioria dos estilos, a grande maioria das músicas, não vai ter o conflito aí. Por quê? Você não tem uma grande tensão entre um Lá menor e o Lá menor com sétima. Lá menor, Lá menor com sétima. Tá vendo que não dá tanta diferença? A sétima dá uma cor a mais no som. Tá vendo? Fica até interessante. Já o com sétima maior, voltando no Dó, por exemplo, Dó com sétima maior. Ele já deixa o acorde mais tenso. Tá vendo? Já o sétimo grau, ele é interessante. Por quê? Na tríade, ele é um acorde diminuto. É fundamental, terça menor e quinta diminuta. Na tétrade, ele passa a ser um acorde meio diminuto. Que ele é fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Lembrando que tem o diminuto mesmo, que é o acorde com aquela bolinha, né? Que é o acorde diminuto. Aí seria fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Só que esse acorde, ele não aparece no campo harmônico maior. Ele vai aparecer só no campo harmônico menor, harmônico. Ou no campo harmônico dondinho, ou campo harmônico diminuto, né? Então, o sétimo grau não tem problema nenhum se eu fazer um si diminuto e o si meio diminuto. Não vai dar tanta diferença assim, tá vendo? Assim como no menor, também não vai dar tanta diferença essa sétima. Então, você vai ter que tomar cuidado no primeiro, quarto e quinto grau. Então, é isso. Basta substituir a tríade pela tétrade dentro do campo harmônico. Primeiro grau é uma tríade maior. Um campo harmônico com tétrade, ele passa a ser uma tríade maior com sétima maior. Tomando aqueles cuidados que eu já falei. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal, curta a minha página no Facebook. Clique aí no sininho, dá um joinha no vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto de guitarra, lógico, se eu souber responder, eu venho aqui e respondo pra vocês. Abraço!